Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte meu povo, chegando aqui pra mais um Tá Ligado, que é um novo quadro aqui do canal, né? Pra quem ainda não se ambientou toda vez, uma da tarde vocês vão abrir aqui o canal. Se vocês vão ver, eu tá ligado. Às 4 eu tenho parda usada, às 10 da noite eu tenho 3 pontos. E obviamente tem o Cap Press, né? Que são as nossas lives. Às 10h30 da manhã e às 7 da noite. Mas enfim, vamos ao que interessa, afinal vocês devem estar aí no intervalo da aula, no intervalo do trabalho, com o celularzinho, com o computador. E eu não quero matar o tempo de vocês, vamos direto ao assunto. Porque o Tá Ligado de hoje tem um cara, assim. Tem o cara, na real. Tem o protagonista, tem o rei. O único jogador que já passou pelo Perol nessa disputa de Sul-Americana. Já foi um cara que fez até gol com o time uruguaio, mas está vestindo a camisa do Atlético e está vestindo de maneira perfeita. Davi Teranj, hoje esse vídeo é pra você, hein, meu filho? Então vamos lá. Porque, cara, eu acho que a gente tem várias esperanças, né? Como o torcedor do Atlético eu estou falando. Acho que o Unicam é uma esperança, acho que o Santos é uma esperança, acho que o Abner é uma esperança, acho que o Soli é uma esperança. Eu acho que está certo. O torcedor do Atlético precisa ter confiança no grupo. O grupo não chegou onde chegou, não faz uma temporada muito acima da média, atua. Faz essa temporada porque tem qualidade, faz essa temporada porque tem personalidade, faz essa temporada porque lutou pra chegar até aqui, faz essa temporada porque superou muitos adversários que queriam estar onde o Atlético está. Você acha que a LDU, que sempre mostrou força desde a disputa da Libertadores, não queria estar nessa semifinal? Olha quantos times ficaram pra trás na disputa da Copa Sul-Americana. Brasileiros vários, Ceará, Bahia, Atlético-Uniêncio, o próprio Corinthians que foi eliminado no grupo Perol, Tolima, Tajeres, vários clubes que a gente olhava e respeitava muito, times fortes vindos da Libertadores, sabe? Então, no final das contas, é um mérito muito grande a gente estar onde a gente está, sabe? E no final das contas, a gente imagina que o jogo coletivo do Atlético não vai ser um jogo coletivo horroroso. Acho que a gente chegou a um ponto da temporada que os caras já se entendem, já existe um entrosamento, já existe uma maturidade, já existe um conhecimento de pontos fortes e pontos fracos. Mas também é um momento que a gente acredita que as individualidades podem aparecer, sabe? Da mesma maneira que a gente estava esperando que Nicão e Terence fossem os caras no confronto contra a LDU e a gente precisou que as individualidades aparecessem naquele momento de remontada contra os equatorianos e a gente viu Christian e Bissoli aparecendo e aparecendo muito bem, cada um com dois gols. A gente olha para o jogo contra o Perol e não tem como a gente não pensar no seguinte fator. Cara, é um jogo que vai ter uma bagagem emocional louca para o Terence, tá ligado? Os caras que estão lá do outro lado foram companheiros deles até outro dia e o Terence era muito querido no Perol, tá ligado? Era um jogador assim que tinha tudo para ter uma vida muito longa lá. A questão foi mais financeira, o Atlético apareceu com uma proposta muito boa, o Atlético Mineiro aceitou, é um clube que precisa de dinheiro pelo investimento que fez também e as coisas deram certo para o Terence estar aqui. Então acho legal a gente fazer até uma recapitulação assim de como vem sendo essa trajetória do Terence no Atlético, de um início muito arrasador, um início muito impactante, sabe? Com uma participação em gols num intervalo muito curto de minutos nos primeiros jogos, seja assistência, seja em gols. E eu acho que no final das contas o Terence nunca deixou de ser esse cara muito direto, muito objetivo, o que facilita que essas estatísticas, que esses scouts, eles sejam potencializados, sabe? Eu acho que quando você tem um cara que ele realmente está mirando gol a todo momento, que ele não enrola tanto, ele não desacelera o jogo de maneira desnecessária, eventualmente você vai ver ele participando de lances mais perigosos. E a gente vê um Terence num crescimento técnico nos últimos jogos, que eu acho que é um fator muito importante a ser levado em consideração. Assim, desde o jogo contra o América, assim, acho que teve um start nele, na real acho que um jogo contra o Palmeiras, cara, onde ele faz um jogaço no Allianz Parque. E o Terence tem essa capacidade de aparecer contra adversários complicados assim como o Penharol vai ser. A gente fala de um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, time de Libertadores, time de um nível muito alto. Mas a gente pode falar em outras partidas que o Terence foi muito bem, sabe? Talvez o melhor jogo do Terence com a camisa do Atlético até aqui foi contra o Fortaleza, entendeu? Deu N chances, marcou gol e tudo mais. Enquanto o Bragantino também foi muito bem fazendo assistência e marcando gol. Na própria Sul-Americana faz uma partida muito boa contra o América de Cali naquela goleada. E sempre ajuda, sempre se movimenta, é muito inquieto. O Terence, eu acho que ele tem algo do futebol uruguaio que é essa inquietude, que é esse inconformismo. Pô, tá bom, pode até tá bom, mas pode ser melhor. Eu acho que essa busca por algo sempre a mais faz com que o Terence tenha esse alto índice de participação em gols faz com que o Terence seja esse cara que hoje o torcedor do Atlético olha e, cara, vê um projeto a ídolo. A gente até já discutiu isso em live. Se o Atlético for campeão da Sul-Americana, quem vira ídolo dessa equipe? Muita gente fala de vários nomes que já tem uma idolatria muito forte, né? O pessoal lembrando Thiago Heleno, Nicão, Santos. Mas eu acho que um novo ídolo a se nascer, a se erguer no Atlético... Minha opinião é o Abner, porque vocês sabem que eu sou o Abner Zete, mas o Terence é aquele cara que ele mexe com qualquer tipo de torcedor. Porque existem vários tipos de torcedor. Torcedor jovem, o torcedor corneta, o torcedor que apoia, o torcedor analista que tenta se aprofundar mais no jogo. Eu acho que todos aprovam muito a presença de Davi Terence, como o Terence é comprometido, como o Terence é influente no jogo, sabe? Essa eu acho que é a grande palavra para o jogo do Davi, tá ligado? Influente. O Terence, desde que chegou, ele foi influente. Ele foi extremamente útil. Ele foi o cara que potencializou sempre quem está do lado dele. E quando a gente fala potencializar, é o cara capaz de dar uma assistência, botar o companheiro na cara do gol. Pega o jogo contra o Santos, que eu achei que foi uma atuação maravilhosa do Terence. Que quase fez gol chutando de fora da área, tabelou com o Abner e botou o Abner em condição de dar uma assistência naquele lance do Eric, sabe? Isso é potencializar o companheiro. É falar, vai meu filho, se consaga. O famoso se consagre, que o Milton Leite gosta tanto de falar. Deu aquele passe maravilhoso para o Pedro Rocha, que acabou perdendo o gol. Então, dentro de um cenário, a gente vê que o Terence é um cara que se destaca. Agora, acho importante também a gente falar sobre essa bagagem emocional. O Terence vai estar jogando no estádio que ele jogava até pouco tempo, contra uma torcida que apoiava ele até muito tempo. E o Terence era um ídolo do Perol. Era um dos caras mais fortes dentro dessa equipe, que tem uma missão muito significativa de recuperar a autoestima do torcedor uruguaio, sabe? Então, eu não sei se ele vai estar com a cabeça boa o suficiente para aparecer nesse tipo de jogo. Eu espero que sim. O Atlético ganha muito com a presença do Terence. Até mesmo nesse esquema de três zagueiros, onde o Terence tem que voltar menos, onde o Terence tem mais obrigações ofensivas. É o cara que recebe a bola e já parte para a transição e já acelera o jogo, sabe? Então, no final das contas, não ver o Terence num bom dia de cabeça vai ser uma queda muito grande para trás. Eu espero que não aconteça. Eu espero que a gente veja o Terence com a sua qualidade técnica e sua personalidade. E o Terence, cara, está começando só a história dele no Atlético. É um cara que tem um contrato longo. Como eu falei, é um cara que pode virar ídolo a qualquer momento. Ano que vem, muito provável que a gente não tenha um Nicão vestindo a camisa do Atlético. Então, eventualmente, a responsabilidade de ser essa referência cai para o Terence. Eu acho que essa temporada já existe um pouquinho disso, né? O Nicão não é que ele não saiba. Eu acho que ele não gosta de ser esse camisa 10 na questão mais futícia, né? De ser o cara do time, ter mais responsabilidade. Eu acho que ele gosta de dividir essa responsabilidade e o Terence chega e consegue dividir com ele, tá ligado? Então, no final das contas, eu acredito que o Atlético tenha um craque. Eu acho que o Terence é craque. Acho que o Terence pode decidir qualquer jogo que ele jogar e torcer para a lei do ex, né? No final das contas, vamos torcer para a lei do ex interar nesse jogo, para a lei do ex ser um fator, assim, de desequilíbrio nesse jogo. Porque acredito que, nesse momento, é para se apegar a qualquer coisa. Então, acho que um trio de frente de Terence, Nicão e Bissoli é um trio que pode agredir muito o time do Perol. Finalizações de fora da área, capacidade de diálogo. São jogadores que se encontram de maneira muito fácil. E, no final das contas, é esperança, né? Que um dos nossos principais jogadores apareça e apareça da maneira que, em algum momento, o Pablo apareceu em 2018, o Rony apareceu em 2019, o Marco Kuber, sabe? Os jogadores, eles ficam marcados por esse tipo de jogo. E, Terence, eu estou doido para que você fique marcado na nossa história como, talvez, o maior gringo que já passou por aqui. A concorrência é pesada, né? Tem Lúcio, tem Rubens, tem vários outros aí. Mas eu tenho certeza que, com sua capacidade técnica, não é impossível não.